Vamos dar banho na raça que o pelo vai até o pé, Lhasa Apsu. Se você quer manter o seu Lhasa com o pelo até no pé, prepara a escova e o pote de creme. Além dele ser um verdadeiro cão de guarda, é um grande companheiro. Muitos confundem com o Shih Tzu, porém o temperamento é totalmente diferente. São líderes naturais, então você tem que ter muita firmeza para criar um Lhasa Apsu bem educado. Ele pode ser pequeno, mas ele se acha um gigante. Esse instinto de guardião ele tem devido a sua origem no Tibete. Ele é considerado uma das raças mais antigas do mundo. Existem muitas crenças sagradas em torno dessa raça. Os Shih Tzu são descendentes do Lhasa Apsu. Existem muitas variações na sua tonalidade de cor. O que eu mais acho legal nesse cachorro é a pelagem. Esse cachorrinho, ao contrário de outras raças, não precisa de tantos exercícios. Capricha nas rações com ômega 3 para a pelagem dele ficar bem bonita. Se você não tosar e cuidar direitinho do pelo do seu Lhasa, o pelo dele nunca vai enrolar. Duvido você olhar o pelo desse cachorro e não ter raiva do seu cabelo. Tchau, tchau.